Você sabe o que diferenciam as primeiras cidades das aldeias ou dos assentamentos tribais permanentes? Então venha conhecer! Meu nome é Guilherme Varajão, sou professor na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhon e Mucuri. Hoje vou falar para vocês sobre as principais características das cidades e o que as diferenciam dos assentamentos permanentes, para que nós possamos compreender e teorizar sobre o que diferencia as cidades e por que nós nos organizamos em cidades hoje e por que isso foi uma ruptura tão marcante na história da humanidade. O professor Douglas Sattler já fez um vídeo abordando sobre o surgimento das cidades. Sugiro que confiram aqui, clicando nesse card logo acima, caso não tenha assistido. A origem da humanidade remonta a mais de 500 mil anos atrás. Até então, as populações viviam de maneira nômade, migrando de um lugar para o outro, ou seja, populações de caçadores e coletores em busca de alimentos, mas ainda sem assentamentos permanentes. As primeiras formas de morada, inclusive, foram descritas pelo pesquisador Lewis Mumford, e ele se refere que o germe da cidade até compara com os locais cerimoniais, os locais onde eram enterrados os mortos. Foram eles que tiveram os primeiros locais permanentes de morada. Muitas das grutas, lapas que nós encontramos eram utilizadas por essas populações como abrigos naturais, e muitos lugares desses foram encontros, lugares de encontro cerimonial. Há exemplos das pinturas rupestras que nós encontramos na caverna de Lascaux, na França. O homem, então, se desprende das suas necessidades animais imediatas, e seu espírito começa a atuar mais livremente sobre o território, deixando suas marcas. Já na época do Holoceno, há 10 mil anos atrás, nós temos aí as primeiras formas de assentamentos permanentes que começam a surgir. O Halseixas também nasceu nesse período. Esses primeiros assentamentos estáveis, que a gente pode se referir como aldeias, começaram a surgir principalmente aí nas faixas climáticas temperadas. Essas populações começaram a se dedicar ao cultivo de alimento e também à criação de animais. Embora remonte a milhares de anos atrás, esses grupos humanos ainda se organizavam de igual maneira há um ou dois séculos atrás, a exemplo das tribos Maori, na Nova Zelândia. Se formos observar a morfologia dessas aldeias, vamos identificar que elas tinham muitas semelhanças em termos de estruturação e organização. Ou seja, o próprio modo de viver necessitava que existisse pouca diferenciação entre os espaços, locais para guardar alimentos, criar animais, servir de celeiro para a estocagem de alimentos ou de utensílios. Enfim, nós temos aí vários exemplos como a aldeia de Montanhola em Filicude, uma das ilhas eólias, há 1.500 anos antes de Cristo. Outro exemplo que podemos citar é uma aldeia índia na Flórida, com essa gravura de Teodoro de Bri a cerca de 1590 d.C., ou seja, um período não tão distante assim. E também, até mesmo tribos africanas, também se organizavam dessa maneira, ou seja, muitas se organizando em torno de laços familiares, raramente ultrapassando 200 pessoas. Essas gravuras foram retiradas do livro do Leonardo Benevolo, História da Cidade. Aproximadamente 5 mil anos atrás, muitas dessas aldeias começaram a se transformar em cidades, mas não só pelo seu crescimento demográfico, e sim por várias características muito complexas socialmente que permitem que nos referimos a elas como cidades propriamente. Vou citar os exemplos das cidades da Mesopotâmia, ali na região do Crescente Fértil. Nessas planícies aluviais do Oriente Próximo, começa-se a ver uma produção de excedentes do campo, ou seja, uma produção agrícola superior àquela em que os próprios produtores conseguem consumir. Permite-se com que uma população especializada em outras atividades possa aflorar e surgir. Essa população especializada que a gente está se referindo pode ser desde artesãos, a sacerdotes, a guerreiros e outras várias atividades que a gente começa a ter em termos de diversificação nesse processo. Ou seja, uma das características primordiais da cidade é o processo de especialização da mão de obra e, consequentemente, de estratificação social. Ou seja, a gente sabe que as pessoas que exercem determinadas atividades acabam ocupando posições diferentes na pirâmide social. Algumas populações, inclusive, são escravizadas e se situam na base dessas pirâmides. Muitas dessas a gente vê como exemplo na sociedade egípcia. Portanto, dentro desse processo de estratificação social, existirá sempre uma determinada parcela da população que irá assumir funções administrativas, iguais a dos governantes. Às vezes governantes que vão ser representantes divinos ou até mesmo divindades, como no caso do Egito. A cidade, então, passa a ter controle sobre o campo. Ou seja, ela passa, através desses administradores, pelo uso da força, a controlar esse excedente produtivo. Portanto, as cidades passam a ser administradas por uma parcela da população. E isso faz com que uma série de novas formas, funções e estruturas começam a surgir nas cidades que as diferenciam completamente das aldeias que eram muito mais homogêneas do ponto de vista da sua morfologia. As cidades passam a ter templos. Há exemplos do Ziggurat em Ur, na Mesopotâmia. Identificamos canais de irrigação no campo, mas também até fossos separando as populações em recintos na cidade, em lugares mais nobres, destacados, posições centrais, fortificações, ou seja, muralhas, ao redor das cidades. Tudo isso só passa a ser possível apenas a partir desse processo de administração desses excedentes produtivos e desse estabelecimento das diferenças entre governantes e governados. Outro exemplo interessante é o de Erbil, no Iraque. É uma das cidades mais antigas continuamente habitada, há mais de 5 mil anos. Ela fica localizada na região autônoma do Kurdistão. À medida que essa cidade foi crescendo, o seu traçado em anéis concêntricos foram expandindo, ou seja, suas áreas fortificadas, até o seu último anel não mais ser necessário, e ela se expandiu livremente pelo território, não tendo mais essa necessidade política de defesa. Nesse período, já começam inclusive a surgir cidades planejadas. Algumas das partes de Babilônia, por exemplo, foram planejadas com seu traçado ortogonal, aquele parecido com um tabuleiro de xadrez. Portanto, para citar as características primárias da cidade, segundo o Gordon Childer, nós temos na cidade, primeiro, um alto nível de integração social, a cidade como sendo esse ponto de encontro, esse ponto que favorece a transação de ideias e circulação de pessoas e de mercadorias. A cidade como sendo de divisão e de especialização do trabalho, ou seja, as pessoas não precisam mais, como nas aldeias, a todas elas ocuparem funções múltiplas, de cultivar o seu próprio alimento, de construir a sua própria casa, de defender a tribo de determinados ataques, de realizar a caça. Portanto, essas atividades passam a ser bastante especializadas e ocupadas por parcelas específicas da população da cidade, a população urbana. Essa estratificação social que acontece na cidade pode ser identificada até mesmo na sua morfologia urbana, na sua forma física. Cada uma dessas pessoas vai ocupar e residir em áreas determinadas da cidade. A parcela da população governante vai ocupar, às vezes, castelos, áreas nobres, recintos privilegiados, com uma série de elementos de defesa. A população escrava vai ter determinados recintos em condições péssimas. E outras populações, a exemplo de comerciantes ou prestadores de serviços, também vão ter espaços mais ou menos privilegiados, conforme a estrutura e organização dessas cidades. A cidade começa a apresentar uma série de diferenciações morfológicas e funcionais em relação às aldeias. Na aldeia não existia, às vezes, a função administrativa. Em termos morfológicos, a função administrativa vai estar ali representada pelo castelo. A aldeia não tinha função comercial, que a gente vai identificar através da praça de mercado ou de determinadas ruas que serviam para esse determinado fim. Até mesmo a função religiosa passa a ser representada na cidade e a gente começa a identificar os elementos, as construções, os padrões construtivos que remetem a essa função. Hoje em dia, quando a gente circula em uma cidade, a gente não precisa nem mesmo ler as placas para identificar aquele galpão é um supermercado ou aquele edifício é uma igreja. A gente já conhece, ou seja, a morfologia dessas edificações já está automaticamente atrelada à sua função. É claro que existem exceções, mas o que eu estou dizendo para vocês é que a cidade se diferencia em termos de complexidade e organização social e ela se diferencia da aldeia por essas características morfológicas funcionais que são bastante distintas e não só em termos de tamanho. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e de se inscrever no canal e de assistir os outros dois vídeos que nós temos sobre essa temática, sobre o surgimento das cidades e também sobre os conceitos de cidades política, mercantil e industrial. Até a próxima, galera! E aí E aí E aí